Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre duas moléculas amigas do seu coração. A gente sabe que as doenças do coração, seja qual for o nome, seja a aterosclerose, AVC, ou os problemas com as coronárias, problemas com os vasos sanguíneos, que é também muito comum, está intimamente ligado às duas moléculas que eu vou falar pra vocês. Sabe aquela molécula de LDL que o pessoal tem tanto medo, que todos dizem ser o colesterol ruim? Pois é, uma das moléculas que eu vou dizer pra você é protetora dessa LDL, porque ela não deixa o LDL, principalmente as LDLs mais pequenas e densas, oxidarem. Ela protege a molécula de LDL contra a oxidação. Uma dessas moléculas você já conhece no seu dia a dia, é a vitamina C. Mas o que a vitamina C tem a ver com o coração? Tudo! Lembra da doença dos marinheiros? Eles tinham um problema com o sangramento das gengivas. A vitamina C protege seus vasos sanguíneos, ela ajuda na formação do colágeno. Muitas doenças que rompem os vasos sanguíneos têm a ver com o colágeno. E a vitamina C é muito importante pra formação do colágeno em nossos vasos. A outra molécula protetora das LDLs é a coenzima Q10. Essa molécula não deixa a LDL oxidar. É como se ela fosse o guardião das LDLs. Além desse papel primordial, a coenzima Q10 também está presente na formação de energia em nosso corpo. Mais um motivo pra gente usufruir dos benefícios dessa molécula maravilhosa. Essas duas belezuras que eu acabei de descrever pra você, pode prevenir várias doenças que estão relacionadas com a oxidação, com a inflamação e também com a perda de fluidos corporais importantíssimos pra nossa sobrevivência. Mas o que eu tenho que fazer pra obter essas duas protetoras da nossa saúde? Atente para a sua alimentação. Como mais alimentos cítricos, por exemplo, laranja, limão, bergamota e outros alimentos não cítricos, mas que contenham vitamina C. Como por exemplo, couve, carnes de ruminantes e queijos, principalmente os curados e envelhecidos, são boas opções para a obtenção de coenzima Q10. E se você puder, faça a suplementação com esses nutrientes. Com certeza, seu corpo vai agradecer a ajuda extra que você está dando pra ele. Se você quiser aprender profundamente sobre as doenças crônicas modernas e como revertê-las usando métodos naturais, é só você fazer o curso de Naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos e nesses dois anos você vai aprender terapias complementares, alternativas, usando meios naturais para você ter saúde, para você promover saúde e para você reverter vários problemas de doenças, principalmente as doenças crônicas. Esse curso não é somente um curso, ele é um curso profissionalizante. Você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico, podendo trabalhar na área da saúde usando meios naturais, atender os seus clientes, pacientes, ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais, não importa. Você vai se tornar um profissional da saúde natural. E o melhor de tudo, você vai aprender primeiramente a cuidar de você e a promover a saúde em você, que é uma das coisas mais importantes que você vai aprender. Então não perca tempo, liga ou passe uma mensagem no WhatsApp, no número que está aparecendo aqui abaixo, e faça o seu curso de naturopatia. As aulas são online e também ao vivo. Esse é um grande diferencial da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Para mais informações, acesse o site www.indústriadasaudebrasil.com.br www.indústriadasaudebrasil.com.br